Música Que quer voltar, não me dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar, quer tentar me convencer Que eu era complicada demais, que tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra distrair, era só pra me esquecer Música Mas eu sabia que ele falou pra mim, que não te amava e não estava afim Agora eu quem sou seu grande amor, você já passou Eu tenho certeza, que ele não te quer Pois já me chamou pra ser sua mulher Não, não posso acreditar, que ele queira me enganar Não quero mais se crer, não perderia meu coração Se ele me escolheu, é porque já se esqueceu Mas não quero correr, risco dele ainda amar você Deixa o tempo dizer Deixa o tempo dizer Eu não quero sofrer, o tempo é que vai dizer Anda, fruto sensual DJ Betinho exabelece o sucesso absoluto Agora ele me diz que canota Tá me dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me convencer Que eu era complicada demais Que tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra distrair Era só pra me esquecer Música 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 Mas eu sofri, ele falou pra mim Que não te amava e não estava afim Agora eu quem sou seu grande amor Você já passou Você já passou Eu tenho certeza Que ele não te quer Pois já me chamou pra ser sua mulher Não, não posso acreditar Que ele queira me enganar Não quero mais se crer, não perderia meu coração Se ele me escolheu Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr O risco dele ainda amar você O risco dele ainda amar você Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr O risco dele ainda amar você Deixa o tempo dizer Deixa o tempo dizer Deixa o tempo dizer Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer O tempo é que vai se ser Música 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 Música